A escrita do Vinciad é fenomenal. Este livro é sombrio e corajoso e começa com os vários avisos de gatilho que ocorrem neste livro. Sério, tem cada um, então vá sabendo disso. Vai do escuro para o mais escuro da melhor maneira e arrasta o leitor para uma toca de coelho que você não pode deixar de amar. Não consegui largar esse livro porque cada capítulo me fez querer ler mais e mais. Estou ligada desde o início da história assim que sou apresentada a Shai. Uma nova dona de casa depois de largar o emprego de escritora, morando no subúrbio texano, ainda ouvindo os podcasts como Prazer Culposo, enquanto estava na faculdade no norte do estado de Nova York. Shai Evans e suas melhores amigas conheceram um homem cativante que a seduziu com uma teia de mentiras sobre como o mundo funciona, deixando-a sob seu domínio. No último ano, Shai e sua amiga Laurel foram os únicos que conseguiram escapar. Agora, oito anos depois, Shai construiu uma nova vida em um subúrbio chique do Texas. Mas quando ela ouve a terrível notícia da morte de Laurel, entregue, de todas as formas, por seu podcast de crimes verdadeiros favorito. Ela começa a suspeitar que o passado que ela pensou que enterrou ainda está muito vivo, e os predadores mais perigosos do que nunca. Então descobrimos que o podcast chamado Transgressions é apresentado por seu amigo de infância Jane. Eles têm um relacionamento complicado. Shai deixou seu passado para trás, vivendo sob o radar, usando o pseudônimo para seus trabalhos de escrita, perdeu a conexão com seus velhos amigos. Mas seu passado está prestes a pegá-la. O último episódio do podcast de Jane é sobre o suicídio de Laurel, sua melhor amiga e parceira no crime que fugiu de um culto há oito anos. No mesmo ano, sua amiga Claire também tirou sua vida. No mesmo ano, Shai percebeu que não poderia cumprir suas promessas para seus amigos. A melhor maneira de se manter segura era desaparecer no ar. Shai e suas melhores amigas caíram sob um charme sedutor enquanto estavam na faculdade. Mas o encantamento terminou quando uma delas cometeu suicídio. Agora, anos depois, outra foi encontrada morta aparentemente por suas próprias mãos. Mas algo não está bem com Shai, então. Com a ajuda de uma amiga de infância que virou apresentadora de podcast, ela voltará para tentar encontrar algumas respostas. Ela entrará em um mundo sombrio onde em breve seu desejo de justiça e vingança colidirá com seus desejos antigos e despertados. Isso era tão, tão escuro. A atmosfera em algumas cenas era tão opressiva e perturbadora que eu realmente tive que parar de ler por um tempo, tão abalado que eu estava. Foi absolutamente fascinante, mas certamente não para os fracos de coração. Tem todos os gatilhos imagináveis. Geralmente sou bem calmo, mas ao ler isso, minha ansiedade atingiu níveis altíssimos. E quando um livro consegue provocar esse tipo de reação significa que a autora fez seu trabalho muito bem. Adorei os paralelos com o culto Niv e algumas das semelhanças que ocorreram no livro. Este é um livro sobre gênero e onde o poder é colocado em nossa cultura. É sobre medo e controle, e discute esses tópicos de uma forma que você não pode perder. Adorei os personagens deste livro, adorei a história e adorei os elementos que se juntaram para construir uma imagem maior.